A passagem custa 80 centavos, menos da metade da passagem de um ônibus. Mas a viagem barata está repleta de problemas. Um desses problemas é a falta de conforto nos trens. Com o balanço dos vagões, dá para se acostumar. Mas o calor está difícil de ser suportado pelos passageiros. Os equipamentos de ar-condicionado estão quebrados. O defeito afeta a segurança. A viagem é feita de portas abertas ao longo do percurso, para melhorar a ventilação. Além disso, algumas das portas apresentam problemas. Os jovens se arriscam pendurados nas saídas. As portas viraram o local preferido da maioria dos passageiros. A paz é muito quente. Começou com o ar-condicionado e não foi avante. Mas os perigos não param por aí. Os cruzamentos com a linha férrea oferecem riscos. O momento mais perigoso da viagem é o cruzamento com as vias públicas. As passagens de nível. Em pontos assim, a linha do trem cruza com a via pública. E o risco de acidente é sempre muito grande. Não há cancelas de segurança. A cada passagem, o maquinista faz o alerta sonoro. Tem motorista que, pelo fato de estar vindo com vidro fechado, que é mesmo até no celular, que é despercebido a buzina do trem. Há dois anos, o metrô descarrilhou pela última vez. Hoje, um trem que transportava combustíveis descarrilhou no pátio de manobras. O acidente aponta para os problemas com a linha. Na tentativa de tornar mais segura a viagem de 8 mil passageiros que usam o metrô diariamente, a companhia metropolitana promete recuperar as portas e o sistema de refrigeração. Esse serviço deve acontecer até o mês de agosto. A gente vai utilizar o sistema de ar-condicionado de teto, que é um sistema mais eficiente, inclusive com maior potência. A gente vai utilizar o sistema de ar-condicionado de teto.